Olá, meus amigos e amigas, estou aqui para mais uma tiragem de montinhos para vocês, tá? Aqui é o canal Simpáticas e Simpatias, ok? Então, vamos lá! Escolha o montinho número 1, montinho número 2 ou montinho de número 3 para saber qual o recado da espiritualidade para vocês, qual o recado o universo tem aí para vocês, qual o melhor conselho, o que você precisa neste momento saber, tá? Então, escolha o montinho número 1, montinho número 2 ou montinho número 3 Se precisar, pause o vídeo, ok? Para escolher, veja qual montinho melhor lhe agrada, qual montinho está mais lhe chamando a atenção e escolha aí, montinho número 1, montinho número 2 ou montinho número 3, ok? Então, vamos começar a leitura para quem escolheu o montinho de número 1, tá? Montinho de número 1, saiu aqui com a serpente, com as traições, as cobras, os ratos e os ursos, tá? Então, essas 3 cartas, o que elas nos dizem? Deixa eu deixá-las aqui O que essas cartas nos dizem? Cuidado com a falsidade, cuidado com a inveja, cuidado em confiar demais nos amigos que são falsos, tá? Cuidado demais você confiar nas pessoas que na sua frente ela finge ser uma coisa, mas por trás é outra Por trás lhe deseja o mal, lhe coloca a negatividade, envenena as pessoas contra você Ou até mesmo envenena você contra outras pessoas, ok? Então, cuidado demais confiar nas pessoas, cuidado demais com esse roubo que as pessoas podem estar te causando Esse roubo de energia, roubo de projetos, roubo de clientes, roubo das coisas boas que eram para chegar para vocês Não chegam, porque essa pessoa rouba, esse amigo falso, essa serpente, essa pessoa dissimulada, essa pessoa está ao seu lado Na sua frente parece ser a melhor pessoa do mundo, mas quando você vira as costas, lhe coloca negatividade, lhe coloca energia ruim Te envenena para as outras pessoas, sabe? Então, cuidado com esse tipo de amigos, cuidado em quem vocês confiam A espiritualidade quer dizer para vocês o seguinte, cuidado, não confie demais nas pessoas Não conte a sua vida, não conte os seus projetos, não conte sobre os seus clientes Não conte sobre a sua vida para os outros Guarde um pouco mais os seus segredos, guarde um pouco mais essas questões no seu coração e na sua mente, ok? Então, isso para quem escolheu o montinho de número 1 Cuidado com os amigos, as pessoas falsas, ok? Vamos agora para quem escolheu o montinho de número 2 O montinho de número 2 aqui pede para você Provavelmente você que escolheu o montinho número 2, passa por um momento difícil Por um período de sofrimento Seja no amor, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida financeira Seja em qualquer setor da sua vida Você deve estar passando por uma dificuldade, por algo que lhe causa sofrimento, ok? Então, aqui o jogo pede para você se apegar à espiritualidade, se apegar a Deus, se apegar a Jesus Se apegar aos seus guias, se apegar ao que você acredita, ok? A espiritualidade é o que você acredita Sempre faça sua oração, faça seu banho de descarrego Sempre acendo uma vela para o seu anjo da guarda Não importa a sua religião, não importa a sua crença Confie no espiritual, confie no plano superior Confie em Deus, confie na espiritualidade amiga Confie nos seus mentores, no seu anjo da guarda Confie no que você acredita, mas busque acreditar em algo Busque se apegar a algo, tá? Seja nos santos, nos seus guias, no que você acreditar, ok? Fique um pouco mais espiritualizado, um pouco mais conectado com essa energia superior, ok? Confie um pouco mais na espiritualidade Procure um pouco mais ajuda da espiritualidade Procure fazer sua oração toda noite, toda manhã Procure dividir esses problemas, esses sentimentos com Deus Converse, faça uma carta a quem você acredita Coloque aí junto ao seu santo de devoção Não importa, tá? Mas busque espiritualidade Busque se conectar mais com o espiritual Para que esse sofrimento tenha o fim E você tenha a vitória sobre esse assunto Que tanto está ali causando sofrimento, ok? Então esse é para quem escolheu o montinho número 2 Um recado para quem escolheu o montinho De número 3 Para quem escolheu o montinho de número 3 Aqui pede para você se desapegar do passado Deixar o que passou para trás Tirar as lembranças Encerrar o ciclo Não ficar isolado Não ficar sofrendo pelo que se foi Pelo que acabou Pelo que já não faz mais parte da sua vida Tá? Então tudo tem um começo, um meio e um fim Se chegou ao fim É hora de você se desapegar É hora de você partir para o novo É hora de você dar espaço para o novo chegar na sua vida É hora de se desapegar mesmo De não ficar isolado Não ficar se lamentando Não ficar preso a esse passado Não adianta você ficar lá no alto da torre Sem que ninguém consiga chegar até você Sem que a ajuda consiga chegar até você Por você estar preso ao passado Ok? Liberte-se do passado O que passou, passou Ficou para trás Comece algo novo Comece um relacionamento novo Comece um emprego novo Comece um curso novo Comece algo novo na sua vida Comece algo que você precisa começar Deixe o velho para trás Deixe o velho ficar no passado Que o novo vem na sua vida Vem o novo bonito Vem o novo bom Mas só quando você se desapegar do passado Então procure se desapegar do passado Ok? Então esse era o recado para quem escolheu O montinho de número 3 Então é isso meus amigos e amigas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Simpáticas e Simpatias Ok? Fiquem todos na presença de Deus E um beijo de luz